Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania Nosso, como sempre, ao vivo aqui, sempre a partir das 19 horas, após o radar, antes do jornal da TVE 2ª edição. Pois quando as crianças pequenas recebem afeto, recebem respeito biopsicológico, cuidados suficientes, elas têm grandes possibilidades de se tornarem pessoas pacíficas e amorosas, saudáveis no seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo. Enfatizar o desenvolvimento na infância para nos tornarmos cidadãos plenos e criativos é o que tem defendido a nossa entrevistada de hoje. Nós estamos recebendo a escritora, a terapeuta Evânia Reichert. Evânia, seja bem-vinda mais uma vez ao Cidadania. Obrigada, é um prazer. E falar de um assunto tão bom, né, que é uma coisa da infância e a formação das pessoas, do ser humano. Como é que surgiu primeiro esse teu interesse por um trabalho assim? Bem, é um tema que faz parte da minha vida, a história da minha vida, né? Primeiro como jornalista, eu trabalhei muito tempo nessa área da infância, da cultura. E depois, com o processo terapêutico, que eu comecei a trabalhar com esse universo. E aí, tudo que aparece, tanto socialmente quanto no trabalho terapêutico, a gente vê o resultado, as crises, a dificuldade de uma infância mal cuidada. E nós temos uma sociedade que não respeita nem as crianças, nem os velhos. E no todo, né? Basta olhar para fora, na rua, e ver o que a gente vê. Drogadição, violência, problemas sociais de toda a ordem. Mas não são simplesmente algo que aparece, que aconteceu. Isso tem uma origem, né? E cada vez mais as pesquisas hoje estão mostrando isso, né? Que é exatamente no início da vida, nos primeiros anos de vida, que se estrutura a base emocional de uma pessoa, a capacidade de ela se organizar e lidar com sua impulsividade, com sua violência. E esse descontrole é que a gente tem visto em grandes dimensões, a nível social, como um problema grave, né? E você tem visto também muito a dificuldade de lidar com limites, né? Até os pais, nesta preocupação de oferecer melhores condições aos filhos, não sabem muito bem lidar com limites, até. Sim, tem a questão dos limites, é uma questão bastante curiosa, né? Porque ela tem dois pontos de vista. Porque nós podemos começar olhando pelo adulto. Ou podemos dizer assim, bem, que os adultos não têm limites atualmente, né? O nível de irritabilidade, de agressividade. Quando, outro dia, eu estava observando uma criança de um ano, um ano e meio, ela repete absolutamente tudo, tudo, tudo que os pais fazem. Tudo. Ela fica olhando e repetindo. E os pais, muitas vezes, inclusive na relação do casal, eles estão manifestando desrespeito, grosseria, violência. E a criança está captando isso o tempo todo, né? Então, esse tema dos limites é um tema bastante polêmico, eu acho, e urgente. Porque é preciso que se trabalhe com respeito. E o respeito também é compreender que a criança precisa se expressar, ela precisa ter respeito pelo outro, mas também uma certa liberdade de expressar-se. Está tudo muito confuso nesse sentido, né? Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Isso. Nesse próximo sábado agora, às 11 da manhã, na Livraria Cultura, tu tens uma palestra aberta, aberta, assim, a quem quiser chegar, aqui é sobre o livro, deixa eu pegar aqui o livro, depois já vou mostrar o livro, mas é assim, além do livro, tem a questão da educação interior. Que pontos do livro serão abordados nesta palestra? O tema, geralmente, é o livro como um todo, mas o foco é o seguinte, assim, que tem sido o tema das minhas palestras e de muitos debates atualmente em torno disso, né? É a questão da capacidade de autorregulação que qualquer um de nós, como pessoas, podemos desenvolver ou não, a partir dos primeiros anos de vida. A educação interior não tem nada de esotérico, nem coisa nenhuma. Ela tem a capacidade de auto-organização que nós precisamos ter, que uma criança tem o direito de ter, e que o mundo que nós constituímos como sociedade hoje não permite mais, praticamente, porque as crianças têm uma agenda absurda de atividades. Elas têm um estímulo desproporcional. Por exemplo, colocar um bebezinho de um ano e meio já num iPad e com todos os estímulos da própria televisão, as atividades todas que são oferecidas por uma criança, ela não tem tempo interno, ela não consegue mais ficar com ela mesma, ela não consegue mais lidar com o próprio processo interno de encontrar um ponto de alto equilíbrio. Então, nós temos hoje, socialmente, eu faço sempre esse link porque não é separado, nós olhamos para o mundo com a violência que está aí e nós podemos dizer, de onde vem essa violência? De repente, ela nasceu na adolescência? Como há quem diga? Ela, na juventude, um jovem ficou violento de uma hora para outra? Não! Isso nasceu muito antes. A semente foi colocada muito antes. E eu acho que, inclusive, no momento do nascimento. O modo como os partos são feitos, agressivos, violentos, descuidados, por isso é tão importante esse processo de humanização no nascimento. Essa semana, o doutor Ricardo Jones ainda postou no Facebook oito dias de partos, né? Entre Natal e Ano Novo, há partos humanizados. Eu disse que maravilha, porque isso está evoluindo, isso está crescendo, né? E, atualmente, se nós pensarmos bem, para a raiz da violência, nós podemos dizer que ela começa no nascimento. porque se hoje está normal, entre aspas, que as crianças nasçam por cesariana elegida com 37, 38 semanas, isso é, as crianças vão imediatamente para a incubadora. Elas vão receber oxigênio, porque o pulmãozinho não está pronto. O que desencadeia o processo de parto é a maturação do pulmão. Então, antigamente, se dizia que um bebê de 37, 38 semanas até 40, 41, 42, estava a termo, quer dizer, estava prontinho para nascer. Hoje, já se mudou essa linguagem. Já se diz que um bebê, um nenenzinho, né? Que vai nascer de 37 semanas, 38, 39, até 39, ele é um bebê a termo precoce. Incrível, se precisou, definiu. Precoce, o momento do nascimento, em torno de 40 semanas até 42, quer dizer, um mês antes. Isso é uma violência, é antiético. Então, de onde vem essa violência toda? Alguém pode dizer só do nascimento? Não, mas começa por aí. Sim, ele não fez um esforço, ele foi tirado, né? Ele não faz o esforço natural do nascimento, em média. É, que é violento toda a exposição, falta de respeito profunda, né? De esperar o processo do parto se desencadear, se for necessário uma cesariana, ok, mas esperar um bebê está pronto para nascer. E aí, nós podemos pegar os primeiros anos de vida, os primeiros três anos de vida, especialmente, são um tempo fundamental para essa educação interior. Pode-se dizer que é aí que se desenvolvem as bases emocionais, do caráter, da personalidade, nesses primeiros anos? Sim, nós podemos dizer que na infância até a adolescência, isso se constitui como um todo. É uma soma, né? Até os seis anos, nós temos a matriz, depois nós temos a estruturação do caráter, e depois nós temos na adolescência a resolução dessa identidade, se possível, né? Porque a maioria de nós nem chega a resolver isso na adolescência. Fica pendente com algumas coisas.